Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar Sem o Seu amor, sem o Seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, que entregou Seu Filho pra morrer em meu lugar Deus me ama E o Seu amor é tão grande, incondicional Deus me ama E Ele está sempre de braços abertos pra mim Sem o Seu amor, sem o Seu perdão O que seria de mim? Deus me ama Deus me ama E o Seu amor é tão grande, incondicional Deus me ama E Ele está sempre de braços abertos pra mim E o Seu amor é tão grande, incondicional Deus me ama E o Seu amor é tão grande, incondicional